Oi, oi, gente! Bom, hoje eu tô aqui pra conversar com vocês, pra ter uma conversa aqui de amigas. E hoje eu vou contar, como vocês viram aí no título, sobre o meu primeiro beijo. Muita gente já passou por isso e quem não passou ainda, com certeza, vai passar. Isso é uma coisa épica na vida de uma garota, principalmente, eu acho, né? Porque é o momento que você se sente um pouco mais... digamos que você entra num mundo pouco diferente, num papo mais diferente ali entre as suas amigas. Bom, sem enrolação, eu vou logo contar aqui como foi o meu primeiro beijo. Bom, pelo que eu sei, o primeiro beijo de ninguém foi lá aquelas coisas, nossa, maravilhoso, meu Deus. Porque sempre quando é a primeira vez que você tá fazendo alguma coisa, você fica um pouco inseguro, principalmente quando você não sabe como lidar, o que fazer, como fazer, nem nada, né? É uma coisa totalmente nova ali que você vai tá aprendendo e que ainda você vai ter que ter o contato com outra pessoa. Com uma parte da pessoa, né? O contato ali físico. Então eu acho que é um pouco mais difícil, mais complicado, assim, essa coisa de primeiro beijo, assim como outras primeiras vezes, né? Nossa senhora, fiquei branca. Ficou toda branca. Olha, que tô enxergando, é branca demais. Bom, eu dei o meu primeiro beijo com 11 anos, então eu vou contar mais ou menos como foi aí pra vocês. As minhas amigas já tinham beijado em outras ocasiões aí, eu acho que eu era a única. Não, tinha mais uma amiga minha que nunca tinha beijado. Mas eu tava me sentindo confiante e eu queria beijar. Queria beijar. E aí tinha um menininho lá na escola, na minha antiga escola, né? Que ele era uma belezinha, assim, loirinho, do olho verde, eu acho, ou olho azul, também. Uma queda pro olho claro, acho que todo mundo sabe disso. Esse menino, ele era uma belezinha, assim, super fofo, sabe? Não vou citar nomes aqui, né? E eu queria muito ficar com ele e tal, e a minha amiga tinha amizade com a irmã dele e conversava um pouco com ele, né? Aí a minha amiga foi arranjar e tal, né? Aí ele me chamou no Facebook. Facebook? Acho que foi no Facebook. A gente, tipo, começou a trocar uma ideia, né? Na época, né? Meu Deus. E eu comecei a ficar com medo, porque eu não sabia o que fazer. Tipo, chegasse na hora, ele também nunca tinha beijado, né? Então, pior ainda, né? Porque quando você fica com alguém que pelo menos já beijou, a pessoa já tem uma experiência, né? Você já fica um pouco mais tranquila. Você fica com medo de não ser o que a pessoa esperava, né? Mas você fica meio assim, né? E aí eu fiquei... Meu Deus, o que eu vou fazer na hora? O que vai ser de mim? Aonde eu me meti? Pelo amor de Deus, eu não quero mais. E aí eu comecei a tentar achar um jeito, ou pensar numa maneira de eu saber pelo menos um pouco de como lidar com aquilo na hora. Porque ia ter uma língua dentro da minha boca. Tipo, cara, meu Deus, como assim? Foi um choque a hora que eu comecei a pensar nisso. E aí eu sim fui no Google, fui na internet. Essa parte ninguém sabe. Fui na internet, comecei a pesquisar dicas. Aí tinha aqueles blogs que falavam um monte de coisa, né? Tipo, você fazer isso, colocar a mão não sei aonde, tipo, na nuca e tal, coisa assim. Essas coisas eu não lembro direito. E aí tem aquela dica, né? Do copo de gelo. E sim, gente, eu treinei muito com o copo de gelo. Mas muito, 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 muito com o copo de gelo. A dica do copo de gelo, acho que todo mundo sabe, né? Você coloca o gelo num copo e aí você vai tentar pegar o gelo com a língua. Treinei muito com o gelo e aí chegou o tal do dia. Ai, meu Deus. Na minha antiga escola, você não podia passar do pátio. Tipo, tinha a escola aqui, aí aqui era o pátio, mais ou menos assim, que era a entrada. Aí aqui tinha a quadra e tinha mó espação aqui. Só que depois do pátio você não podia passar. Não podia ficar lá na hora do intervalo, sabe? Porque, né, aqui aconteceu alguma coisa, né? Como aconteceu? Mas naquela época, eles estavam, tipo, meio sossegados. Acho que tava tendo alguma coisa na quadra. Não lembro o que que tava tendo lá na quadra. Acho que era ensaio pra quadrilha, alguma coisa assim. Não lembro, gente. Mas aí, o que aconteceu? Eu peguei e desci com a minha amiga, né? E a gente ficou do lado da quadra, assim. Lá esperando o spadeboa, assim, conversando e tal, né? Aí, de repente, chega o menininho. Gente, lembrando, esqueci de lembrar, esse menino era mais novo que eu. Eu tinha 11, ele tinha 10. É. Bom, ele tava em sala mais nova. Eu duvido que ele tenha repetido naquela idade, né? Não que não possa acontecer, tá, gente? Mas eu duvido muito que ele tenha repetido, então provavelmente ele era mais novo. Apesar de falar pra mim que tinha a mesma idade que eu. Mas ok. Ele chegou lá, né, pra gente ficar com um pacote de Doritos. Gente, ele tava comendo Doritos. Quem que... Você vai dar o seu primeiro beijo. Você já tá nervosa. Eu não sei se ele tava nervoso ou não, não sei. Aí, de repente, o cara chega comendo Doritos. Você tinha acabado de colocar o chiclete na boca pra não ter maólito. E o cara chega comendo Doritos. Meu Deus, que mundo você vive, gente? Você não viu nem o conselho de um amigo, não, pelo amor de Deus. Gente, quando você for beijar... Não pode se for a primeira vez, se for a última, se for qualquer situação que você vai beijar. Não beije depois de comer salgadinho. Doritos, ruflos, qualquer salgadinho. Fica um gosto horrível na boca. Sempre, sempre, sempre tem um chiclete. Ou então tem que acabar de escoar o dente. Ou uma bala. Ou, sei lá, tome algum suco, alguma coisa assim que deixe o gostinho na boca, sabe? Alguma coisa assim. Mas não beije depois de comer. Principalmente se for salgadinho. Sério. Beleza. Ok. Ele deixou o salgadinho lá com o amigo dele e a gente foi atrás da quadra, né? Por exemplo, a gente tava aqui. Aqui era a frente da quadra, aqui era o portão. Aí a gente foi nessa parte aqui. Vamos lá, né? Gente, eu era mais alta que o menino. Todo mundo me conhece, sabe que eu sou muito baixinha. Eu tenho certeza que todo mundo vai me zoar depois de ver esse vídeo. Mas sim, eu era mais alta que ele. Vocês não estão entendendo. Gente, a decepção da garota foi muita. Porque eu nunca tinha chegado perto dele, sabe? Tete a tete, sabe? Tipo, conversar assim. O que eu tinha acontecido? Então não sabia. Eu descobri na hora que eu era mais alta que ele. Eu fiquei tipo... Pelo céu, tá de brincadeira com a minha cara. Eu não acredito nisso. A hora do Vamos Ver foi horrível. Gente, foi horrível. Eu não sei se o pior foi a inexperiência dos dois ou se foi aquele gosto horrível de salgadinho de Doritos que ficou na minha boca, acho que o dia inteiro. Eu escovi meu dente a hora que eu cheguei em casa. Uns 30 meses e aquele gosto de salgadinho não saía. Parece que eu não saía. Parece que eu tava sentindo ainda. O cheiro de salgadinho. Gente do céu, que horrível que foi. Sério, gente. Foi um traumatismo só. Ai, meu Deus. Então, além de contar a minha experiência de primeiro beijo aqui pra vocês, hoje eu vou dar algumas diquinhas. Primeira dica. Não beije ou faça qualquer outra coisa por pressão das suas amigas. Segunda dica. Se você estiver insegura no momento ali, vocês combinaram e tal, chegou no momento, você não tá mais se sentindo insegura, não faça. Se você não quiser falar que não, dê alguma desculpa. Fala que sua mãe tá te ligando, ou tá na hora do seu remédio, de repente você lembrou que você tinha que tomar o remédio, ou sei lá, você esqueceu uma prova na sala da sua professora, ou se você estiver em outro lugar, fala que você lembrou que sua amiga tava vindo, você esqueceu de encontrar ela. Não sei, gente. Pense sempre em alguma desculpa, caso você esteja fazendo alguma coisa, pra se você não estiver se sentindo insegura na hora, você usar essa desculpa. É uma dica que eu nunca usei, mas é uma dica bem válida. Terceira dica. Qualquer hora que você for beijar, não importa se for a primeira, se for a segunda, se for a terceira, não importa. Sempre, sempre, sempre tenha chiclete ou bala com você. Gente, se tem uma coisa que é horrível, essa coisa é beijar com gosto de comida. Na verdade, não é nem tanto beijar com gosto de comida, né? Porque tem algumas comidas que eu tenho que ser gostosinhas, né? É um pouco nojento, né? Comemos que... Mas com gosto de salgadinho, gente, nunca. Igual eu disse antes. Beba um refrigerante, algum suco, ou alguma coisa que tire o gosto. Caso você não tenha nenhuma miga, e não tenha nenhuma bala por perto, nem nada pra você comprar aquela bala. Quarta dica. Saiba, antes de você ficar com a pessoa, se você é mais alta ou mais baixa. Eu não tenho nada contra quem fica com meninos mais baixos, ou no caso de menino, ficar com meninas mais altas ou mais baixas. Não tenho nada contra. Mas eu, como sou baixinha, eu já me acostumei com os meninos serem mais altos. Até porque eu prefiro o menino mais alto do que o menino mais baixo. Até mesmo do mesmo tamanho, eu não gosto. Porque é muito difícil encontrar algum menino do meu tamanho ou mais baixo, hoje em dia, né? Então, graças a Deus, eu tenho essa ajuda na minha vida. Obrigada. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de saber aí um pouquinho mais sobre mim, de saber como foi essa experiência. Espero também que vocês tenham gostado dessas diquinhas e que vocês utilizem essas diquinhas. Mesmo não sendo a primeira vez que vocês beijaram, tem algumas diquinhas bem boas aí pra vocês, tá, gente? Por favor, utilizem essas diquinhas. Bom, gente, não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de me seguir nas minhas redes sociais, que vão estar aqui embaixo, curtir a fanpage do canal, que é facebook.com.br. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.